Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês é o Renato Rossi Garcia. Hoje, Renato Garcia vai fazer uma temporada secreta para Porto Rico. E nessa temporada, só vai poder ir de alto velocidade. Só vai poder ir de moto velocidade. Então, Renato Garcia, que está meio assado porque teve coisas muito conturbadas nas últimas noites, vai para Porto Rico com a sua moto e seus amigos. Galera, galera, atenção, atenção que chegou o melhor piloto. E eu quero receber com palmas ele, Renato Rossi Garcia. Palmas, né? Palmas, né? Vai para onde, Jaqueira? Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Vou ler para onde? Tudo isso aí, Jaqueira? Vamos embora. Fala, galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, vai ter Porto Rico, Casa do Lago. Mas, peraí, Renato. Não acabou a Casa do Lago, galera? Acabou. Não teve a última temporada? Teve! Não acabou Porto Rico? Acabou! Acabou? Acabou. Galera, hoje vai ser uma temporada secreta. A última da última da última. Porém, essa temporada é secreta. Por que temporada é secreta? Porque a gente está em fase... A gente está numa fase de entregar a casa de Porto Rico. A gente já vai começar a reformar ela para entregar para o dono. Vai encerrar o contrato do aluguel. Então, mano, a gente tem mais algumas semaninhas para ir para lá. E aí, a gente decidiu fazer essa temporada secreta. Porém, tem uma regra. Como vocês estão vendo aqui, a regra é clara. Só pode ir de moto. Então, temos aqui, ó, BMW R1200, que eu não sei de quem que é. Acho que é do Filipim. Temos CB1000, temos Harley, temos Tiger 900, XT6600. Mano, você tirou do baú. Vou de XT, mano. Provavelmente vai ter essa secreta, vou de XTzão. Que massa, velho. CB1000 rosa. Você vai do quê? Eu vou de J6 do Léo. Só o cano. XJ6. XJ6. R3. Você que vai de R3? R3. E o Bruno deu um jeito de prestar uma moto aqui. Harley, pai? Não, agora só falta barba e colete de couro. Cadê o couro? Pode falar. Bom, olha, tá pra chegar mais pessoas. Agora, bora se preparar. Bora se preparar, arrumar as malas, colocar capacete. E assim que todo mundo chegar, a gente vai partir, que são 300 quilômetros pra Porto. Vambora. Vai terminar a andar de moto em um grupo, né, mano? Mano, eu acho que essa viagem vai marcar a vida de todo mundo aqui. De verdade mesmo. Amém. Porque, mano, faz tempo que a gente não dá um rolê de moto, todo mundo junto. É verdade. Tá bom, então. Falou tudo. Então, bora. Renato Garcia, preparado? Preparado? Bora aqui seus motores? E agora a bonificação. Quem estava faltando? Sabe aquele brinquedinho que vem dentro, mano, do cereal? É isso aqui, meu amigo. A moto mais forte do rolê acabou de desembarcar de Goiânia à Londrina. Pode ver a moto inteira ou folha? Olha isso aqui, ó. E agora? Só faltava você, meu amigo. E aí, papai? Obrigado pelo convite. Estamos juntos demais. Era pra ter vindo o Hugo Milgrau também, mas ele não pôde vir, né? Não, não pôde não. Então, o amigo dele tá com ele lá, não deu pra ele vir. Mano, juro. O Ross veio de van mil quilômetros nessa madrugada. Só pra prestigiar essa última temporada que vai todo mundo de moto. Então, bora, pai. Bora, mano. A moto mais fora do rolê chegou. Chegou o quarto carro. A XJ6 que o meu irmão vai, só o cano. E também vai o câmera no meio do meu irmão de falqueira. Então, bora. A moto já tá uma aquecida. Vão vazar. Aí, ó. Todas as moças sendo abastecidas. Baixa. Chama. Vai do céu. A minha já encheu o tanque. Caramba. Só bora que as moças estão todas alimentadas. Todas mataram a sede. Tá tudo de tanque cheio. Eu acho que a minha não vai chegar lá na Casa do Lago com apenas um tanque. Eu vou ter que fazer mais uma reabastecida. Mas vamos ver como vai ser. E bora iniciar, moleque. Chegamos em Porto Rico. Já estamos aqui onde fica a nossa casa, mano. Que rolê insano. Ai, mano. Meu Deus do céu. Vai ver aí forte, mano. Vai ver aí forte. Eu e você. Eu e quem chegou... Não. Você dá licença. Nós te encontramos no meio do caminho. Nós tínhamos comendo. O Marcio passou. O Marcio e o Boquinha. Aí falei pro Rebão. Vamos avançar. P1, nós dois. Nós dois. P3 ali. O James. Ah, P3 nada. O James primeiro é o James. Vamos. Para, Marcio. Menos. E agora vamos esperar o resto da galera chegar. E bora ver como tá a nossa casa, mano. Nossa, vai ter... A nossa casa, assim... Por mais um mês. Aqui um mês, a gente vai entregar essa casa, certo? Então, mano. Nossa, que dó, velho. A gente foi muito, muito, muito feliz aqui, velho. Demais. Olha aí, ó. A piscininha, barco. É, mano. Tudo isso aqui vai acabar em menos de um mês. Vamos entregar. E aí temos novas metas agora pra fazer. Então é isso. Vamos filmar os caras chegando. E vamos ver quem que vai chegar por último, mano. Léo. Vai lá. Agora chegou o Mosca. O Bruno chegando de... Cheguei. E agora o Nam Baby Hills e o Gabs chegando. Nam Baby Hills e o Gabs chegando. Falqueira veio que veio. Nossa, o Zadeu chegou bem. Deu nenhum problema. Só mais um olhinho. Não era. E o Nam veio. Não bateu nem reserva. Não? Você veio de lá aqui com o tanque? Não bateu nem reserva. E por último... Não, ainda tem mais um pra trás. Tem mais um pra trás ainda, né? Tem mais um pra trás ainda, né? O Renan? Nossa, a frente. Aí, ó. Mas o Renan foi o último a chegar. O Renan foi o último a chegar. Opa! Meu Deus do céu. O seguinte, galera. Todo mundo já se estacionou aqui. Tá todo mundo já meio que descansando. Aproveita todo mundo de chinelo. Agora vou colocar as motos todas lá pra dentro, tá bom? Pra gente ter aquela visão da piscina com as motos. Então vou pegar a moto mais forte do rolê pra colocar pra ser a primeira moto, certo? Então vamos colocar aí pro sol. Vamos lá, gente. Bora, gente. Aqui, né, Vlad? Nossa. Aí tá top, hein? Aqui, né? Aham. Então, a primeira moto vai ser aqui. Agora vamos pegar a segunda. E a segunda é mais forte. Ó, agora a vez da V4. E é o seguinte, mano. Eu sou louco pra andar nessa moto. Porque a moto mais forte da casa é essa e o Rossi não deixa. Mano, vou te falar. Tipo, a nossa amizade é forte. Aquele motocross com a S1000 lá, mano. Eu fiquei traumatizado. Eu fiquei muito brabo, mano. Ô, Stuart, tá parecendo a hot take aí, mano. Olha eu fazendo motocross com a S1000 do Rossi. Eu até pensei, porque ela vai ficar aqui no Paulinho. Pensei em deixar com a S1000, mas se você fizer motocross nisso aqui, mano. Não, não, não. Eu não deixei andar porque eu fiz motocross. Eu posso colocar lá no fundo, pelo menos, né? Pode. Se não tiver pista de motocross no caminho. Mano, essa moto aqui, ó. Ela vale uns 130 mil reais, mano. É caríssimo. É caro. Parece que é dois cilindros, ela é e é forte desse jeito. Vamos pegar a próxima. Agora, na vez de colocar a S1000. S1000. Estou ali RUhucht. Estou ali RUSA. Estou ali hiando. Calista mas até lá. Não é bonito, hein? Uh-huh. com todos os gostos aqui, velho. Tem, todos os tipos. Todos os tipos, todos os gostos. XT, XT660. Té, moleque, abriu as bolsas. Tiger 900. XT, 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 XT. XT, 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 XT. XT, 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 XT. XT, 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 XT. Agora a hora da mini duque! Noite no chão! E eu dormindo na sala! Uuuuh! Pá, pega! Pá, pega! Nossa, mano! Olha isso aqui! Olha isso aqui, velho! Mano! Nossa, pena que o sol, velho! O sol tá bem errado aqui, mas é o tanto de moto que a gente conseguiu, né? Reunir tudo aqui, as Harley's ali, até os mais velhos veio, mano! Até os tiozinhos! Até os tiozinhos veio, mano! Chama, pai! E aqui tem uma grande surpresa, galera, ó! Alguns já sabem, mas nessa temporada vai existir o grande prêmio da Blaze! Nossa! Calma que vai ser o segundo vídeo do dia esse grande prêmio! Vocês vão saber! Alguma coisa vai encaixar ali embaixo, meus amigos! Vocês vão ver! Então é isso, galera! E é assim que eu finalizo esse vídeo! Só da vinda! Se a vinda já foi assim, então imagina os vídeos aqui! Aguardem! Eu também vou fazer o vídeo, mano, de quanto de dinheiro tem de moto aqui! Nossa! Mano, eu acho que chega aí... 600 mil? Mano, acho que uns 600 mil pra mais! Mas tá de pouco! É, porque aqui, né, aqui vale bastante grana, né? Então não sei, né? Veio o Thiago ainda! É, o Thiago tá vindo, gente, pessoal! Ele tá lá no Prats agora, acabou de passar no Prats! É, o Thiago tá perto! Enfim, já já o Thiago chega também! Então vocês vão ver o Thiagão nos vídeos aí também! Então é isso, galera! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Tamo junto, velho, nóis! E bem-vindo à temporada secreta de Português! Tchau, tchau!